Olá, que tal, meus queridos? Sou mexicana aqui, voltando com um novo vídeo. Ultimamente, eu não postei vídeo na internet porque esses dias eu estive um pouco ocupada. Então, eu tive que entregar uma encomenda de 150 salgadinhos brasileiros, 60 risoles, 60 coxinhas e 30 bolinhos de queijo para a faculdade. Então, por aí eu estive um pouco fora e estive muito ocupada e fazendo todo esse tipo de coisas. Mas, enfim, hoje eu vou apresentar para vocês uma convidada muito especial. Então, para quem você não conhece a minha irmã e que você quer conhecer hoje, eu tenho uma irmã de 16 anos de idade e tenho um irmão de 22 anos de idade. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a minha irmã. Então, irmã, pode entrar. Bom, para quem não conhece e não sabe, essa aqui é minha irmã. Olá. Ela se chama? Fernanda Pela Gomes. E ela tem? 16 anos de idade. Ela tem 16 anos de idade. Então, ela queria sair em um dos meus vídeos, estava pedindo para ela sair. E hoje é o dia. Então, ela tem assistido por aí pela internet alguns vídeos de provando alguns doces ou alguns docinhos japoneses. Então, eu comprei essa caixinha aqui, olha, de doces japoneses. Eu não sei por que dizem doces japoneses, porque aqui dizem produto de Tailândia. Não sei se dá para ver aqui. E, então, eu já experimentei esse pacotinho de doces. Antigamente, eu comprei três desses aqui. Eu paguei R$6,00 por cada um. Então, eu experimentei já com o meu irmão. Então, essa é a vez dela experimentar esse doce japonês. Se ela não experimentou, então, eu comprei hoje para ela experimentar esse doce aqui. É de matcha, de té verde, ou chá verde. Matcha, então, está na hora dela experimentar. Então, vamos sobre isso. Já não quero o menino. Pronto, acabou. Então, ele vem assim, como no pacote. Mostra aqui. Verginho. Então, ele vem assim. Verginho. E, bom, eu gosto muito, mas é minha irmã que tem que experimentar. Eu acredito que sabe feio. Essa é para pessoas que gostam do té verde, ou do chá verde. Eu gosto muito de chá. Não sei se sente o sabor do chá, mas é muito bom. Eu achei recomendável. Eu gostei muito. Sabe na água. Vamos experimentar uma vez mais. Vai. Sabe muito feio. Não? Não. Experimenta, vai. Não. Não? Não. Bom, minha irmã não gostou desse doce. Eu acho realmente recomendável. Muito legal. Eu gostei muito. Eu comprei três caixinhas, mas minha irmã não gostou. O que você achou do... Estou muito feio. Não gostou? Não. O pacotinho tem mais ou menos, não sei. Mas tem esse doce aqui, ó. Saiu muito feio essa coisa. Eu achei muito bom. E meu irmão também gostou. E meu irmão também gostou. Então, está por aí comprovadíssimo que não todos os vídeos da internet que você vê experimentando alguma coisa sai certo. No caso aqui da menina, não gostou desse doce aqui. Ela assiste muito vídeo de pessoas comendo isso, não é? É. Então, ela achou que poderia ser muito legal e muito sabroso. No meu caso, recomendável. Eu tenho um sabor muito bom. Muito bom, né? No meu caso, eu gostei. Eu gosto do chá verde. Do chá verde. Porque tipo de chá eu gosto. E minha irmã não é muito desses sabores do chá. Talvez experimentando com outro sabor de pocket. Ou pocket, pocket, pocket. Sei lá como é que se pronuncia. Talvez ela goste. Então, para vocês que gostou desse vídeo, não gostou, dá uma joinha, compartilha nas redes sociais. E se você quiser que eu consiga ou siga gravando vídeos com aqui a minha irmã, eu. E pode deixar o comentário onde, Fernanda? Abaixo, na descrição do vídeo. Pode deixar por aí embaixo a... Não sei. Qualquer comentário perguntando para a minha irmã se ela namora, não namora. Não sei. O que vocês quiserem saber ou perguntar para ela. Ela está aqui e provavelmente ela vai sair nos meus próximos vídeos. Se ela não estragar de novo, não é? Porque disse que não gostou. Talvez. Então, é isso, meus queridos. Aqui embaixo eu vou deixar as minhas redes sociais. É o Instagram da senhorita, não é? É. E eu esperemos que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo bem curtinho, mas... Foi para experimentar que minha irmã queria fazer um vídeo experimentando esses docinhos japoneses. Que ela não aprovou. Mas se aprovou totalmente. Muito bom, meu irmão gostou. Minha mãe gostou e todo mundo adorou. Só que ela é meio esquisita, não é? Então, é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. E até a próxima. E até o próximo... E até o próximo... Vídeo. Vídeo. Isso. Então, se você gostou, compartilha por aí nas redes sociais. Se você não seguir a gente, siga. E nós por aí vamos estar compartilhando as coisas que nós vamos continuar fazendo. Você tem alguma coisa mais a dizer aí para a galera? Não. Só um beijo para todos vocês. É isso. Então, eu gostei. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Ótimo, em breve. Goodbye, Brasil!